Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Fogo também Um Dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra Todos Você me louca também Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou querer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou querer Que o Natal existe, que ninguém é triste Que no mundo é sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Que no mundo é sempre amor E não gostar Que não é sempre amor Por que você Que não é sempre amor Vai começar o milho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas no céu, ao cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantar nessa canção Vai começar o milho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemorou este dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, ao cintilar Estrelas no céu, ao cintilar Cores do ar, vamos celebrar Vem que tá chegando o Natal Vem que tá chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Feliz Natal pra todos E um novo também Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Feliz Natal pra todos Um novo também Feliz Natal pra todos Feliz Natal pra todos Um feliz Natal pra todos, um novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Um feliz Natal pra todos, um novo também Um feliz Natal pra todos, um feliz Natal pra todos Um novo também Um dia de Natal, grandioso, maravilhoso Um feliz Natal pra todos, um novo também Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que não muda sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Tão enorme é assim Eu vou querer Que o Natal existe Que ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Bom Natal, um feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você E aí Que ninguém é triste